Fala, pessoal! Começando mais uma super aula de revisão aqui pra vocês nessa reta final da PCSP. Hoje, aula de criminologia. E criminologia, eu posso, assim, com total tranquilidade falar pra vocês que da aula de hoje, com certeza, vamos garantir alguns pontinhos pra vocês aí, tanto na prova de investigador, quanto na prova de escrivão. E como que eu posso passar tanta convicção? Galera, na época, lá nas provas de 2018, e eu falo isso em todos os cargos, investigador e escrivão, e os quatro cargos de nível médio. Quem estava inscrito no meu canal acertou praticamente todas as questões de criminologia. Tudo tava lá. Então eu vou fazer um resumão aqui de como esses temas podem ser cobrados, tá? Inclusive com questões anteriores, a maioria delas da PCSP, que é o concurso que mais cobra criminologia no Brasil, é o concurso da Polícia Civil de São Paulo. Então vai ter muita questão pra gente comentar aqui, muito assunto mesmo. Naquele esquema, sem perder tempo, sem frescura, direto ao ponto, mesmo assim vocês vão perceber que a live vai se estender, a aula vai se estender, porque tem muito conteúdo que eu separei aqui pra vocês. Tô vendo que vocês estão curtindo, então já deixa o like aí, compartilha a live, e não se esqueçam de baixar o material aí embaixo. O material da aula de hoje já tá disponível aí pra vocês. E sem mais delongas, eu vou analisar aqui pra vocês o que diz o edital, tanto de investigador quanto de escrivão. Vamos pra tela e percebam. Esses são os temas do edital. E a pergunta que eu recebo, a que eu mais recebo de criminologia é a seguinte. Ah, professor, o que é isso? Criminologia e o papel da polícia judiciária, meu Deus do céu, e agora, tal? Não achei no seu curso. Galera, todo edital de concurso que cobra criminologia, geralmente é uma bagunça. Eles sempre bagunçam alguns temas, repetem temas. Isso realmente gera uma confusão por parte dos alunos. Esse tema aqui, ele tá aqui dentro, ó. Esse tema tá dentro de objetos da criminologia. Quando eu for fazer uma revisão rapidinho com vocês, nós vamos chegar lá no controle social. E aí eu falo de polícia judiciária pra vocês, tá? A polícia judiciária vai tá aqui, no controle social. Ah, Diego, então se eu estudar controle social, eu já vou tá estudando esse tema? Sim, sim. E vocês vão perceber que quando isso caiu pela PCCP, foi bem superficial mesmo, tá? Não tem muito o que aprofundar, não tem muito o que inventar. Eu já vi curso preparatório que começa a inventar um módulo inteiro de aulas sobre isso. Besteira, tá enrolando. Tá lixo vendo no molhado. É só pra falar que tem uma aula sobre isso, já que o edital trouxe um tema. Não precisa, a gente vai encurtar esse caminho. A gente vai criar esse atalho aqui pra vocês, tá bom? Primeiro tema que eu vou trazer pra vocês. Pode parecer algo muito introdutório, mas a gente sabe que toda a santa prova da PCCP esse tema cai. Que é o conceito de criminologia. A definição de criminologia. Em outras palavras, o que é a criminologia? Só que pra fins de concurso, o que eu acho muito importante é, além de destacarmos a definição de criminologia, e entendermos os principais elementos, eu preciso destacar pra vocês o que a criminologia não é. Se você entendeu o que ela não é, você já consegue eliminar a maioria das alternativas erradas. Já é meio caminho andado. Porque se ficar em dúvida, é muito melhor você ficar em dúvida entre duas alternativas do que entre cinco, né? Então, com o que eu vou passar aqui agora, em poucos minutos, você vai eliminar muita alternativa errada se esse tema cair pra você em concurso, tá bom? Então, vamos lá, qual a definição de criminologia? Essa é a definição mais completa e mais enxuta, ao mesmo tempo, pra fim de concurso, né? Sem enrolação. Que diz o seguinte, criminologia pode ser definida como ciência autônoma, já vamos entender, empírica e interdisciplinar, que se preocupa em estudar por meio de métodos biológicos e sociológicos. E já explicando, quando a gente fala de métodos biológicos, são métodos individuais. Você analisa a pessoa de forma orgânica, o criminoso, criminoso, se ele tem algum problema de anormalidade, algum problema de patologia. Mas também nós analisamos problemas sociológicos, ou seja, o comportamento da sociedade. E também por meio do método empírico e indutivo, tá? Mas aí é um tema, depois que aqui no canal já tem, não é um tema que eu vou trabalhar agora, porque é um tema muito maçante, muito repetido aí, na criminologia em concurso. E estudo o quê? Os objetos, quais são os objetos? Crime, criminoso, vítima e controle social, com o escopo, ou seja, com a finalidade de controle e prevenção da criminalidade, tratando do crime como um problema social. Ou seja, para a criminologia, o crime é um problema que existe em qualquer sociedade. Se tem convívio entre pessoas, vai ter crime, tá? Agora, do conceito de criminologia, o que nos interessa? Primeiro, ela é uma ciência autônoma. Só aqui você já elimina várias alternativas erradas. Em outras palavras, a criminologia, ela não é um sub-ramo, um braço, um desdobramento de outra ciência. Quando nós analisamos lá na introdução do meu curso, as ciências criminais, criminologia, direito penal e política criminal, nós aprendemos que são ciências independentes. Uma não depende da outra. A criminologia não é um sub-ramo do direito penal, da política criminal, da sociologia criminal e de nenhuma outra ciência. Ela é uma ciência autônoma porque ela tem métodos e objetos próprios. E, claro, métodos científicos, tá? Então, guardem isso. Ela não é sub-ramo de nenhuma outra ciência. Voltando, ela é uma ciência empírica. Ela se vale do empirismo. Diego, o que é empirismo? Quando nós falamos de empirismo, nós falamos de observação da realidade. A criminologia, ela analisa os fatos que acontecem no dia a dia da sociedade. É diferente do direito penal. Porque o direito penal, ele... Quando eu falo direito penal, leia-se. Você tá falando de um instrumento nas mãos do legislador. Um instrumento nas mãos do poder legislativo. Não é o direito penal na prática. Não é o direito penal aplicado pelo judiciário. É o direito penal estático. É aquele direito penal que o nosso Congresso Nacional cria. Então, quando vem lá nossos deputados, nossos senadores e cria, por exemplo, um crime novo, uma qualificadora, um aumento de pena, ali, aquele é o direito penal. E o direito penal, ele tá mais analisando valores. Ó, quais são os valores importantes pra sociedade? São esses. Então, vamos preservá-lo criando crimes pra quem violar esses valores. A criminologia, ela não trabalha nesse campo mais teórico, mais dogmático, jurídico. Não. A criminologia, ela vai pro dia a dia. Ela vai pra rua. Ela vai pra periferia. Ela vai pros bairros violentos. Ela vai pros crimes de colarinho branco. Então, a criminologia, ela vai pra observação da realidade. Quando... Vou dar um exemplo prático. Imagina, por exemplo, um bairro perigoso que tem muito assalto, muito roubo em ponto de ônibus por falta de iluminação. Então, a criminologia vai analisar todos aqueles casos pra chegar a conclusões. Por que que todos aqueles roubos tão acontecendo? Quais são os horários? Quais são os dias da semana? Quais são as principais vítimas? Tem policiamento ali? Tem ali, por exemplo, iluminação na rua. Então, ela analisa a realidade. Isso é empirismo. Observação da realidade pra depois chegar a conclusões sobre as causas. O diagnóstico, né? Sobre as causas do delito. O que realmente causa a criminalidade. Ao mesmo tempo, isso é importante, mesmo sendo uma ciência autônoma e empírica, é também uma ciência interdisciplinar. Essa aqui é importante. A criminologia, ela não tem a pretensão de reinventar a roda. Olha, vamos estudar toda a psicologia do criminoso sozinha. Não, a psicologia já fez isso. Vamos analisar todo o comportamento da sociedade. Não, a sociologia já fez isso. Vamos analisar a estrutura morfológica do criminoso. Não, a antropologia, a biologia, a medicina já fazem isso. Então, a criminologia, ela não mete o nariz aonde ela não entende. Muito pelo contrário. Ela confia em outros ramos do saber. Ela se serve de outros ramos do saber. Então, ela na verdade tem métodos próprios, tem objetos próprios, mas ela se cerca de outras ciências para buscar resultados. Então, quando a criminologia vai analisar crimes praticados na realidade, ela busca ali qual seria a visão da sociologia criminal, da psicologia, da psicanálise, a visão da biologia, da antropologia, do próprio direito penal, da própria política criminal. Então, ela se serve dos frutos. Não há uma relação de independência. Ela não depende de outra ciência e outra ciência não depende dela. Mas o detalhe é, ela se serve dos frutos de outras ciências. Isso é criminologia. Agora, podemos chegar a algumas conclusões sobre o que a criminologia não é. E para quem já fez todas as provas anteriores da PCSP, sabe como isso cai. Então, eu preciso destacar para vocês agora o que a criminologia não é. Ela não é uma ciência teoretica ou abstrata. O que significa isso? Ciência teoretica ou abstrata são aquelas ciências que ficam só no mundo das ideias, só discutir ideias, filosofando, só teoria. Olha, cuidado com a picadinha de concurso. A criminologia, ela tem sim a sua parte teórica. Ela, na verdade, é subdividida em dois ramos. Criminologia teórica, também chamada de criminologia geral, e criminologia clínica ou microcriminologia, que é a criminologia prática. Então, é um ciclo vicioso. A criminologia geral ou teórica, ela gera os resultados do crime. Depois, primeiro você estuda, analisa a realidade, e depois chega aos resultados. O crime acontece por falta de policiamento, por um sistema penal frouxo, ou então por falta de iluminação, por falta de educação, não interessa. Qualquer causa aqui, dependendo da realidade, do contexto histórico, geográfico. E aí a criminologia chega a conclusões teóricas. Só que depois ela chega a conclusões teóricas para aplicar na realidade, para aplicar na prática com a finalidade de prevenir novos crimes. Depois que ela aplica aqueles resultados na prática, vão gerar novos resultados. Volta para a criminologia geral. Volta para a criminologia teórica. É isso. E aí fica nesse ciclo vicioso na busca da prevenção criminal. Agora, daí dizer que ela é teorética, está errado. Porque teorética limita-se só no mundo das ideias. Só no mundo teórico. E a criminologia não faz isso. Tá bom? Então vamos lá. Vamos continuar. A criminologia também não é uma ciência normativa ou jurídica. Ciência normativa ou jurídica é o direito penal. que é o direito penal que se preocupa com a norma, com tipos penais, norma, ou seja, é uma ciência jurídica. Não é o caso da criminologia. A criminologia não é uma ciência do dever ser. O direito penal é uma ciência do dever ser. O que é uma ciência do dever ser, Diego? Olha o nome. Dever ser. Ciências do dever ser são ciências que se preocupam com modelos ideais de comportamento. Quando o direito penal diz que matar alguém é crime, é porque ele está indiretamente criando um modelo de comportamento a ser seguido. Qual é o modelo? Não mate. Não furte. Não roube. Não, por exemplo, não dê golpe nas pessoas. Não pratique peculato. Não pratique concussão. Então ela cria modelos de comportamento a serem seguidos. Isso é uma ciência do dever ser. Ou seja, o recado é você deve ser dessa forma. Mas não é a criminologia. A criminologia não é uma ciência do dever ser porque ela não busca modelos ideais de conduta. Ela busca diagnosticar a realidade como ela é. as coisas como elas são. Portanto, a criminologia, vamos destacar, é uma ciência do ser. Ser. Dever ser direito penal do ser criminologia. A criminologia não é uma ciência exata. Ela não é uma matemática. Ela não é uma estatística. Ela é uma ciência humana. E por ser uma ciência humana, ela é passível de erros. Ela é passível de parcialidade. Ela é passível de tendências. De contaminações ideológicas. É por isso que não tem nenhuma teoria sociológica hoje que ganhe espaço de forma unânime, de forma absoluta. Vamos falar um pouquinho mais no final da aula. Eu separei algumas teorias sociológicas. Mas o que eu quero que vocês entendam é não defendam teorias sociológicas como quem defende time de futebol. Ah, essa é que está certa. Essa é que está certa. Não. Cada uma delas foi criada em momentos históricos diferentes. Por contextos geográficos e políticos distintos. Então, cada uma delas tem uma parcela de razão. Mas nenhuma tem caráter absoluto, insofismável, inquestionável. Não. As teorias sociológicas são dotadas de parcialidade, subjetivismo. E a criminologia, por não ser uma ciência exata, ela pode cometer falhas, ela pode cometer erros. Por isso que tem tanta divergência entre as escolas criminológicas, entre os pensamentos dos criminólogos. É basicamente isso. Tá bom? Vamos ver como é que esse assunto cai para vocês? Vamos analisar uma questão anterior? Eu vou analisar muitas questões de cargos de nível médio da PCCP. Mas vocês vão perceber que, de modo geral, é o mesmo nível dos cargos de nível superior. Olha isso aqui, ó. A criminologia é uma ciência. Ah, é uma ciência do dever ser. Já tá errado. O dever ser, nós vimos, que é o direito penal. Conceitual e teórica. Não, tem a parte prática também, que não se utiliza de métodos biológicos e sociológicos. Se utiliza sim, ó. Perceba que a ata toda errada. Com base no que eu passei para vocês, só com base no slide anterior, dá para matar tudo isso aqui. B, é uma ciência do dever ser. Errado de novo. Empírica, certo? E experimental. Tá certo também. De que se utiliza de métodos biológicos e sociológicos, certo? O erro tá no começo. C, é uma ciência do ser, beleza? Empírica, experimental, que se utiliza de métodos biológicos e sociológicos. Tá certo. A C se encaixa com tudo o que precisamos. Perceba que depois do que eu passei para vocês, do que a criminologia é e também do que ela não é, não fica nenhuma dúvida. Mata tudo. Fica facinho. D, não é uma ciência, já tá errado, sendo reconhecida como pela doutrina alicerçada no ser e que se utiliza de métodos biológicos, sociológicos e empíricos. É uma ciência sim. O erro tá no começo. E, é uma ciência do ser conceitual e teórica, tá errado aqui, que não se utiliza de métodos biológicos e sociológicos, se utiliza sim. Tá vendo? Cair desse jeito você consegue identificar rapidinho. É o tipo de questão que você ganha tempo. Ganha tempo, tá bom? Então, como eu falei para vocês, a criminologia, ela é uma ciência que é o lado da criminologia geral, que é a parte teórica. Teórica. E a criminologia clínica, também chamada de microcriminologia, que é a parte prática. Onde nós aplicamos a teoria no dia a dia, na realidade, na vida do cidadão comum. Tá bom? Então, é por isso que ela não é puramente teoretica, abstrata, teórica. Ela tem a sua vertente teórica, mas ela é complementada pela sua parte prática, também chamada de microcriminologia. tá bom? Beleza, né? Facinho, facinho, facinho. E os métodos? Já adiantei um pouquinho dos métodos, mesmo assim, vamos passar rapidamente por eles. Só para revisão, porque os métodos utilizados pela criminologia enquanto ciência caem na prova da PCSP. Mas rapidamente, porque eu já falei em boa parte. O empirismo, já falei para vocês, o empirismo nada mais é do que a observação da realidade. E o método indutivo, ele é uma consequência do empirismo. Como assim? O que é indutivo? Se o empirismo é a observação da realidade, a indução, o método indutivo, são as conclusões extraídas a partir da análise da realidade. Uma coisa é eu ficar só olhando para a realidade, porque esses crimes acontecem, esses outros, isso é empirismo. Cheguei a um diagnóstico com base na observação da realidade, ou seja, é um diagnóstico que partiu da análise de casos concretos para chegar a uma conclusão geral. Como assim uma conclusão geral? Eu posso chegar a uma conclusão geral a partir da análise da realidade que ruas de bairros de periferia sem iluminação podem fomentar a prática de crimes? Falta de educação de oportunidades pode gerar a prática de crimes? Falta de policiamento nas ruas pode fomentar a prática de novos crimes? Então, essas conclusões são conclusões partidas do método indutivo, porque elas partem da análise da realidade. É o contrário do método dedutivo. A criminologia num passado distante já usou o método dedutivo, inclusive é usado pelo direito penal. O método dedutivo é o contrário, ele parte de princípios gerais para depois ser aplicado na realidade. Ele é de cima para baixo e não de baixo para cima. O indutivo de baixo, realidade, para cima, conclusões gerais. O dedutivo de regras gerais para a prática. Exemplo, eu parto de análise de princípios gerais do direito que bataram errado, furtaram errado, para falar não mate, não furte, não roube, e aí posso explicar regras gerais. Perceba que o método dedutivo é usado pelo direito penal, mas não mais pela criminologia. Criminologia, repito, método indutivo. Já falamos também dos métodos biológicos e sociológicos. Biológicos porque analisa o ser humano na sua individualidade, o seu organismo, a sua psicologia. Geralmente, a antropologia, a biologia, analisa se há malformações, deformidades sobre o criminoso. E sobre a vítima também, pode ter uma análise biológica sobre a vítima. E os métodos sociológicos, aqui nós analisamos os comportamentos da própria sociedade. Como a sociedade reage à prática de crime? Ela ampara o criminoso? Ela estigmatiza o criminoso? Ela trata com indiferença? Ela ampara a vítima? Ela vira as costas para a vítima? Tudo isso é importante por meio de métodos sociais, métodos sociológicos, tá bom? Agora vamos analisar rapidamente os objetos da criminologia e eu vou aprofundar em um deles, que é o mais importante e o que mais cai. São esses os métodos da criminologia, os objetos, perdão, da criminologia. Delito ou crime, delinquente ou criminoso, vítima e controle social. Galera, essa é a pergunta clássica de concurso. Quais são os objetos da criminologia? Quais são os objetos da criminologia? Ponto. É sempre assim, quais são os objetos da criminologia? São os quatro. Pena não é objeto da criminologia, o Estado não é objeto da criminologia, então cuidado com a pegadinha de concurso. Agora, a que mais tem caído em concurso público e de forma relativamente aprofundada é o controle social. Diego, o que é o raio do controle social? Preste atenção. Nós vamos trabalhar, o controle social é o controle mesmo da sociedade. Então, quando nós falamos em controle social, nós falamos em sentido amplo de todos os mecanismos, instituições, órgãos, funções, estratégias, tudo. Tudo o que pode influenciar direta ou indiretamente na prática de novos crimes. Então, quando eu falo de controle social, nós estamos falando de todos os personagens, órgãos, agências, instrumentos, estratégias que podem, que podem, não é que vão, que podem, prevenir a prática de crimes ou incentivar a prática de crimes. Tudo isso é importante. Só que, para fins de concurso público, o que cai realmente é a classificação do controle social. É isso. Vamos voltar aqui rapidamente, já vou dar exemplo para vocês, mas o controle social, ele é dividido em controle social formal e controle social informal. E tudo interessa quando falamos em crime. Formal ou informal. Qual que é a diferença? Toda vez que falarmos em controle social formal, nós estamos falando de órgãos, agências e agentes públicos com vínculo com o Estado penal. Estado penal. E informal sem vínculo. Sem vínculo. Mas que de alguma forma, direta ou indiretamente, pode fomentar a prática de novos crimes ou prevenir novos crimes. Então direta ou indiretamente, controle social formal ou informal. Diego, dá exemplo. Vamos lá. Vamos para alguns exemplos. Ó, a polícia. A polícia, ela é um personagem, ela é uma agência de controle que tem vínculo com o Estado penal? Sim. Então é uma agência de controle social formal. E ela pode incentivar para a prática de novos crimes ou para a prevenção? Pode. A polícia, por exemplo, que atua de forma abusiva, excessiva, ela pode ir à revolta e fomentar novos crimes. Uma polícia que atua certinho, respaldada na lei, prende o bandido quando tem que prender, patrulha os bairros mais perigosos, ela pode prevenir crimes. O mesmo serve para o Ministério Público, para o motor de justiça, para o delegado de polícia, o mesmo serve para a polícia militar, o mesmo serve, por exemplo, para o Poder Judiciário e por aí vai. Para o sistema penitenciário e por aí vai. Já as agências de controle social informal são aqueles grupos ou personagens que também geram impacto no mundo do crime de forma positiva ou negativa para incentivar novos crimes ou prevenir novos crimes, só que sem vínculo com o Estado Penal, o sistema de justiça criminal. Exemplo, família. A família bem estruturada ela pode resgatar um sujeito que estava indo para o crime ou evitar que ele vá. Uma família desestruturada pode colocar ali seus membros no mundo da criminalidade. Isso serve também para círculos de amizade, igreja, colegas de trabalho, tudo isso, tudo isso. Controle social informal até que você já aprendeu. Calma que eu preparei um esqueminha para facilitar a vida de vocês. Mas antes, vamos além. Controle social formal agora, ou seja, com vínculo com o Estado. A doutrina também classifica, subclassifica, né, essa categoria por meio de instâncias ou seleções. Então você vai ter lá o controle social formal de primeira, de segunda ou de terceira seleção ou instância. Olha só que legal. Diego, tem dica? Tem bisu? Tem. É só você lembrar da persecução penal. Quando alguém pratica o crime, quais são os órgãos na devida ordem que atuem em uma persecução penal? Exemplo, um sujeito acabou de praticar um crime de homicídio, ou um roubo a banco, ou um estelionato. Quem que é o primeiro personagem, a primeira agência a atuar desse caso? Polícia Judiciária. Então a Polícia Judiciária é um agente de controle social formal de primeira seleção. Inquérito policial foi concluído, manda pra quem pra denunciar? Pro Ministério Público. Então quem vem em seguida? Ministério Público. MP, Agência de Controle Social Formal de segunda seleção. E no final, quem julga? Quem dá a última palavra? Poder Judiciário. Então Poder Judiciário, Agência de Controle Social Formal de terceira seleção. Então eu vou perguntar pra vocês, olha só, lembra a criminologia e o papel da Polícia Judiciária? Polícia Judiciária, leia-se, Polícia Civil a nível estadual ou Federal a nível federal? Vamos pensar na Polícia Civil. A Polícia Civil, qual é o objeto da criminologia que mais traduz o papel da Polícia Judiciária, o papel da Polícia Civil? Ora, acabei de falar, é o controle social, porque a Polícia Civil, ela é uma agência de controle social formal e no caso, de primeira seleção. Então ela está sendo estudada pelo controle social. É isso, é só isso, é simples assim. E, ah, não tem que estudar mais do que isso? Não, besteira. Vamos ver, vamos analisar. Olha, eu fiz pra vocês um esqueminha pra facilitar a vida. Então aqui nós temos os sistemas de controle social, formal, né, vinculados ao Estado e informal. No informal, como eu falei pra vocês, temos exemplos, a família, a igreja, amigos, colega de trabalho, por aí vai. No formal, temos o de primeira seleção, Polícia Civil Federal, ou seja, Polícia Judiciária. Segunda seleção, que é o MP, o Ministério Público. E terceira seleção, Poder Judiciário. Há muitos anos, e muitos anos, eu já vi caindo em concurso que o sistema penitenciário e as forças armadas estariam aqui. Mas eu só vi caindo isso uma única vez. Se cair, já sabe. Mas não é comum. O usual é o Poder Judiciário, tá? Poder Judiciário. Agora, olhem as perguntas, galera. Olhem essas perguntas aqui. Vamos lá. É correto afirmar que o controle social formal é representado, entre outras, pelas seguintes instâncias. Igreja, não, igreja é informal. Família, informal. Opinião pública, informal. B, escola, informal. Igreja, informal. Polícia, formal. C, Forças Armadas, formal. Polícia, formal. Escola, informal. D, Polícia, formal. Forças Armadas, formal. Ministério Público, formal. Tá aqui nossa alternativa correta. Alternativa D. Fica fácil. Olha aí. Família, informal. Escola, informal. Ministério Público é formal. Viram? Não tem erro. Depois que você entende o tema, se cair é uma questão de graça na sua prova. De graça, de graça. Por isso que eu falei pra vocês, nessa aula, vocês vão matar muitas questões de criminologia. Olha essa outra. O objeto de estudo, o objeto, temos quatro, lembra? Crime criminoso, vítima e controle social. Então, o objeto de estudo da criminologia, que mais, não é o único, mas o que mais traduz, a função, exercida pela polícia judiciária é, qual que é? Cabe de falar, controle social. A polícia judiciária, exerce o controle social, formal, e ainda por cima, de primeira, seleção, instância. Olha que fácil, galera. Facinho. Mas, pra quem não estudou esse tema, pode ser tudo, pode não ser nada. porque quem não estudou, começa a deduzir, né? O concurseiro que nunca estudou, ah, mas ele protege a vítima, ah, mas ele investiga o criminoso, ah, mas ele, é autor do fato, não é mesmo, são sinônimos aqui, ah, mas ele investiga o crime, e aí fica viajando nas ideias, sem nada a ver com isso, tá falando da classificação, controle social, beleza? Olha mais uma aqui, ó. É correto afirmar que a polícia civil, é uma polícia, já começa por aí, ela é uma polícia administrativa, ou judiciária? Judiciária. Então, já conseguimos eliminar a A e a B, isso aqui vocês estudam em direito constitucional. Agora, vamos ver o que que tem. C, é a polícia judiciária que não integra o controle social, errado. D, polícia judiciária que integra o controle social, formal, tá certo? E a E, a mesma coisa, só que fala em formal. tá errado. Tá aqui, não tem como errar. Não tem como errar. Não tem como errar. Beleza? Vamos dar um salto agora? Vamos mudar em assunto? Quero falar agora de vitimologia. Vitimologia. Então, se cair conceito de crime, se cair os objetos, se cair finalidades, se cair, por exemplo, os métodos de graça, vão tirar 10 nessa prova aí. Vamos falar um pouquinho de vitimologia, eu separei alguns dos temas mais importantes, os mais cobrados nas últimas provas. Começando com os processos, processos de vitimização. O que são processos de vitimização, Diego? rapidinho isso aqui, rapidinho, não vamos perder tempo. Quem quiser aprofundar depois, aqui no canal tem aulas, só você colocar lá, processos de vitimização, Diego, pureza. Vai aparecer a aula completa lá pra vocês, mas vocês vão perceber que com a aula de revisão vai dar pra matar. Quando uma pessoa é vítima de um crime, a partir dali inicia-se o que nós chamamos de intervitimai. Lá no direito penal você estudou o intercriminis, né? Que é o caminho do crime, as etapas do crime, as etapas que o criminoso percorre. Já no intervitimai, são as etapas que a vítima sofre, como consequências direta e indireta do crime. Ela vai sofrendo várias vezes. Ela não sofre só no momento que ela é furtada, que ela é roubada, que ela é agredida, que ela é ofendida. Não, ela vai sofrendo em várias etapas. Então, os processos de vitimização estudam as etapas em que a vítima sofre das consequências do delito. Vamos lá, rapidinho, rapidinho pra tela. Primeira etapa, vitimização primária. Diego, o que é o raio da vitimização primária? Ora, é o momento em que a vítima sofre diretamente da conduta do delinquente. Quando a vítima é furtada, vitimização primária. Quando ela é violentada, primária. Ofendida, primária. Agredida, primária. Sofre ali, é assassinada? Primária. Então, ela sofre diretamente do comportamento do delinquente primária. Só que aí vem a segunda etapa. Essa cai bastante. Secundária. Cuidado, que a secundária também é chamada de sobrevitimização. E uma expressão que recentemente foi criada na Lei Maria da Penha, sobrevitimização, é revitimização. Tudo a mesma coisa. Tudo a mesma coisa. O que é o raio da vitimização secundária sobre vitimização ou revitimização? Galera, olha só. A vítima, ela naturalmente será constrangida pelas etapas do sistema de justiça criminal. É normal. Imagina uma vítima que sofreu ali um crime contra a dignidade sexual. Foi violentada e está com vergonha daquilo. Mesmo assim, ela vai, faz ali o boletim de ocorrência. Quando ela vai fazer o boletim de ocorrência, o delegado começa a questionar, a fazer perguntas. Então, naquele questionamento do delegado, ela volta a lembrar dos episódios traumáticos do crime. Posteriormente, lá na audiência, o promotor pergunta, o juiz pergunta, ela tem que lembrar de novo daquilo que a vitimizou. Então, essas lembranças traumáticas que decorrem das etapas naturais do sistema de justiça criminal, acabam acarretando na vitimização secundária. É isso. Então, não tem como ela escapar disso se ela quiser justiça. Mas, acaba sendo um constrangimento. Acaba sendo um processo de vitimização. Muito cuidado com a pegadinha de concurso. E isso já caiu para delegado da PCSP, o que eu vou falar agora. Se a vítima for para a delegacia e ela for maltratada, o delegado tratá-la que nem objeto. E se não, aquela foi culpada. Mas, mesmo assim, mesmo assim, ele registrar o boletim de ocorrência, ele amparar essa vítima mesmo com desrespeito, nesse caso, é vitimização secundária. Só será a terciária quando o delegado deixar de prestar atendimento. E aí, nós chegamos para a próxima etapa, vitimização terciária. O que é a terciária, Diego? A terciária decorre da omissão. Palavrinha-chave, omissão, desamparo, desassistência. Exemplo, é muito comum cair em concurso falando da família. A moça chega falando que foi violentada e o pai vira as costas para ela. Ela fala, ah, não quero saber, você não é mais minha filha. A mãe vira as costas, ah, minha filha não faz nada não. Nem vai ser uma vergonha para a nossa família. Não registra a boletim de ocorrência, não vai dar nada. Os amigos acabam bafando. Ninguém ampara essa vítima como ela precisa. Ou seja, omissão, desamparo. Isso é vitimização terciária. Isso pode acontecer perante o Estado. Ela vai a uma delegacia e o delegado fala, não vou registrar porque isso para mim não é nada. Você que quis. Você deu causa. Então se ele deixar de atuar, se ele desamparar essa vítima, terciária, terciária. Então decorre do desamparo, decorre da omissão. Temos uma agora que tem tudo para cair no próximo concurso. Essa nunca caiu, essa é relativamente nova. Quaternária. Qual é a vitimização quaternária? Essa decorre do medo. Medo. Eu discordo dessa aqui. Para mim, isso aqui foi criado por acadêmicos de grupos de mestrado, doutorado. Sabe, todo mundo quer ser pai de alguma teoria, quer inventar alguma coisa. Eles inventaram. Eu discordo, porque essa aqui para mim tem muito mais cara de vitimização, em alguns exemplos, de vitimização indireta, que a gente já vai estudar. Mas inventaram quaternária. O que é quaternária? É aquela que decorre do medo. E você pode ter duas hipóteses de medo. Primeiro medo. Você já foi vítima de crime. Eu digo, já fui. Eu já fui assaltado e já invadiram minha conta. Já fui vítima de crime. Mais vezes, né? Já fui vítima de crime contra a honra e tal. Mas, mais sério mesmo, eu fui assaltado uma vez. Então imagina que depois desse assalto, eu fico traumatizado, eu não quero mais sair de casa. Então esse medo de não querer mais sair de casa, com medo de ser assaltado novamente, decorre da vitimização quaternária. Eu tenho medo de ser vítima novamente de um crime. Isso muda o meu comportamento. Por isso que é mais um novo sofrimento decorrente daquele crime original. Vitimização quaternária. Só que pode decorrer de um medo a partir de crime sofrido por terceiros. E aí entra a vitimização indireta. Mas vamos lá. Quaternária. E o exemplo que a doutrina passa é muito interessante. Crimes virtuais. Tá todo mundo falando que sofreu golpe, invadiram meu computador, o celular, clonaram, golpe do WhatsApp. Que eu tenho medo de fazer uma compra pela internet. Então olha, o medo de fazer compra pela internet com o temor de ser vítima de algum crime, decorre da vitimização quaternária. É isso. Isso é vitimização quaternária. Essa eu diria que são as mais importantes. Mas tem outras. Tem a vitimização indireta. Porque ó, todas essas pela doutrina, via de regra, a quarta com algumas ressalvas, tá? Aqui com algumas ressalvas. Mas a 1, a 2 e a 3 aqui, a primária, a secundária e a terciária, são hipóteses de vitimização direta. Porque a própria vítima sofreu do crime. Já a indireta tem esse nome porque não é a vítima do crime que sofre, mas são pessoas ao seu redor. Então se chega lá uma filha e fala que foi violentada, o pai vai ficar traumatizado, vai ficar indignado. A mãe também, os irmãos também, os amigos também. Então todo mundo ao redor daquela vítima direta sofre das consequências, sofre dos impactos do crime. E isso decói da chamada vitimização indireta, quando terceiros próximos à vítima sofrem por conta do delito praticado. Tá bom? O que mais? Temos também a vitimização difusa. Essa também é tendência pra cá em concurso. O que é o raio da vitimização difusa? Difusa são aquelas vitimizações cujos bens jurídicos são coletivos e difusos. Então aqui basta lembrar crime contra o meio ambiente, crime de maus-tratos a animais, improbidade administrativa que ferem a moralidade pública, crimes contra as relações de consumo, crimes contra o consumidor. Então o bem jurídico protegido pelo delito é difuso. Você não atinge uma vítima certa e determinada, você atinge uma coletividade. E aí gera uma vitimização difusa. E temos a chamada heterovitimização. Heterovitimização, prestem atenção, é diferente. Porque a heterovitimização nada mais é do que um abalo psicológico, é um estado psicológico. Exemplo, imagine que furtaram a minha casa. E aí eu chego em casa e lembro que eu deixei o portão aberto. Eu vou ficar me culpando. Pô, a culpa foi minha. Eu, idiota, deixei o portão aberto. Só que no fundo, no fundo, a culpa é sempre do criminoso. A casa não é dele. Poderia estar com o portão escancarado, ele não tem o direito de entrar sem autorização. Então a culpa, tecnicamente, é do criminoso. Mas a vítima passa a se culpar achando que é culpa dela. Já caiu em concurso também da vítima que, por exemplo, sofre um abuso sexual. E aí começa a se culpar, ainda mais com as pessoas falando no ouvido dela. Ah, você usa minissaia, usa roupa muito curta e tal. Então começa a estigmatizar a vítima, maltratar a vítima. Falar besteira pra vítima. Como se estivesse injustificando o crime do criminoso. Então a vítima, ela passa a achar que a culpa foi dela, a culpa foi minha mesmo. Eu não poderia ter feito isso, eu provoquei e tal. Isso é heterovitimização. O estado psicológico em que a vítima passa a buscar motivos pra entender que ela foi a culpada do crime e não o criminoso. Olha que loucura, hein? Então isso é heterovitimização. Vamos pras questões? Vamos lá? Vamos pras questões, ó. Entende-se por vitimização terciária. Lembram? O desamparo? Vamos lá. A. O sofrimento causado pela posterior perseguição da vítima pelo autor do crime. Se o sujeito, o autor da vítima tá perseguindo... Perdão. O sofrimento causado posterior pela posterior perseguição da vítima pelo autor do crime. Se o criminoso tá perseguindo a vítima, aqui é hipótese de vitimização direta. Ele continua praticando violência contra ela. B. Os prejuízos causados pelo crime praticado contra a vítima. Não. Também é vitimização... É vitimização primária, perdão. Esse é primário. A. É primário. A. B. É primário. Porque o sujeito continua praticando lesões contra a vítima. C. Aquela oriunda dos familiares e do círculo de relações sociais da vítima que a segregam, ó. A excluem e até humilham em virtude do crime por ela sofrido. Tá certo. Ela foi desamparada. Ninguém prestou socorro. O pessoal ficou humilhando. Ficou se omitindo. Não fizeram nada. C. Vamos ver os demais? D. O sofrimento causado pelos órgãos públicos encarregados da perseguição criminal. Não. Essa da perseguição criminal secundária. E. Aquela denominada terceirização da vitimização. A viagem total. Isso é a de vida de terceiros, estranhos, acículos de familiares e amigos da vítima. Não. Isso aqui é indireta. Vitimização indireta. Portanto, a alternativa correta é a C mesmo. Vamos pra outra. A. Entende-se por vitimização secundária ou sobrevitimização. Lembram? Lembram? Vamos lá. A. Provocada pelo cometimento do crime e pela conduta violadora dos direitos da vítima, proporcionando danos materiais e morais por ocasião do delito. Não. Essa é a primária. B. Que não concorreu de alguma forma para a ocorrência do crime. Viagem total, né? Nada a ver a B. C. Que de modo voluntário ou imprudente colabora com o ânimo do criminoso do agente. Ou seja, tá falando que a secundária é aquela que a vítima de alguma forma provocou a prática do delito. Errado. D. Que ocorre no meio social em que vive a vítima e é causada pela família, por grupo de amigos. Não. Essa pode ser a terciária. Só sobrou uma, né? E. Causada pelos órgãos formais de controle social, ou seja, do sistema de perseguição penal, ao longo do processo de registro e apuração do delito, mediante sofrimento adicional gerado pelo funcionamento do sistema de perseguição criminal. Daqui a nossa alternativa correta. Alternativa E. Beleza? Vamos para mais uma. Olha isso aqui, ó. Na questão, assinale a alternativa contendo a informação que preenche corretamente a lacuna. A. É a autorrecriminação da vítima. Ou seja, a vítima se recrimina. A vítima acha que é culpada pela ocorrência do delito contra si, buscando razões que possivelmente tornaram-na responsável pelo delito. Qual é a espécie de vitimização em que a vítima passa a acreditar psicologicamente que ela foi a culpada? Ela se autorrecrimina. Foi o que eu acabei de falar para vocês. Heterovitimização. Heterovitimização. Beleza? Tranquilos? Fácils? Até aqui, beleza, né? Até aqui, sossegado. Ah, Diego, eu nunca te estudado isso na minha vida, mas você entendeu. Aliás, deixe depois no chat ou nos comentários se você nunca estudou isso e entendeu. Entendeu que a emissão cumprida, se cair no seu concurso, é ponto. Beleza? Outro ponto da vitimologia que eu quero destacar são as classificações das vítimas. Temos várias, 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 várias. Mas o que cai de verdade na PCCP é a classificação de Benjamin Mendelssohn, o pai da vitimologia. Se perguntarem quem é o pai da vitimologia, Benjamin Mendelssohn, advogado em Jerusalém. Benjamin Mendelssohn. Após a Segunda Guerra, ele começou a estudar melhor os direitos das vítimas e os impactos que as vítimas sofriam nos crimes. Benjamin Mendelssohn. Só que qual que é o detalhe? Tem um segundo autor, Hans von Rente, que nunca tinha caído até o ano 2018. Caiu uma questãozinha cobrando a classificação de Hans von Rente. Então, rapidamente, vou falar um pouquinho da classificação de Benjamin Mendelssohn e de Hans von Rente. Duas diferenças fundamentais. Benjamin Mendelssohn, ele vai analisar o comportamento da vítima. Então, vocês vão perceber que ele classifica a vítima a partir do seu comportamento no episódio criminoso. Se a vítima, ela não fez nada pra ser vítima. Se a vítima, ela imprudentemente fomentou o crime. Se ela provocou dolosamente o crime. Se ela é a única culpada e não tem crime. Se ela é tão culpada quanto o criminoso. Então, o Mendelssohn vai perceber o comportamento da vítima no cenário criminoso. Já Hans von Rente é diferente. Hans von Rente, ele enxerga a vítima do crime. Ele enxerga o criminoso como vítima. Ele tem uma visão de entender sempre que o criminoso é vítima de alguma coisa. Então, ele vai classificar a vítima de duas formas. A vítima propriamente dita e o criminoso vítima. E dentro dessa classificação, ele vai desmembrando outras espécies. Então, vamos chegar lá. Vamos começar primeiro com Mendelssohn, o pai da vitimologia. Tá aqui, o pai da vitimologia. Ele vai trazer a primeira espécie, que é a vítima ideal. E cuidado com os sinônimos. Vítima ideal é chamada de vítima completamente inocente. Nós temos a vítima menos, olha a palavra-chave, menos culpada do que o delinquente ou vítima por ignorância. Então, aqui você vai relacionar a culpa. Culpa. Culpa que eu digo de imprudência, negligência e imperícia mesmo. Três. Vítima tão culpada quanto o delinquente. Quarta. Vítima mais culpada do que o delinquente. E aqui vocês vão associar ao dolo. Aliás, aqui no três, relacionem a bilateralidade, ao contrato. Vou explicar já já. E por fim, quinta espécie. Vítima como única. Olha a palavra. Única, culpada, vítima simuladora, vítima agressora, vítima imaginária e pseudo-vítima. Ó, pseudo-vítima porque ela não é vítima de verdade. Já guardem as palavras-chave. A vítima ideal, começando com a primeira, a vítima ideal é aquela que estava no lugar errado, na hora errada. Ela não contribuiu em absolutamente nada pro crime. Ela simplesmente foi uma azarada. Melhor exemplo, vítima de bala perdida. Teve alguma culpa, vítima de bala perdida? Não. Vítima de terrorismo. Tava lá no shopping, de repente o shopping explode com uma bomba relógio ali. Não teve culpa nenhuma. Essa é a vítima ideal pra Mendelsso, porque ela não fez nada pra provocar o crime. Ela não teve culpa nenhuma. Vítima ideal ou vítima que é completamente inocente. Já a segunda espécie, que é chamada vítima menos culpada do que o delinquente, ou vítima por ignorância, é aquela vítima que imprudentemente, negligentemente, ou imperdentemente, ela acabou de alguma forma fomentando a prática de crimes. Eu vou dar um exemplo. E aqui relacionado à culpa. A vítima, ela teve o seu carro furtado, mas ela deixou o vidro aberto e a porta destravada. Então, deu sopa. Deu sopa. Deixou ali, meio que fomentando. É basicamente isso. Segundo, a terceira espécie, cuidado, a terceira espécie confunde muita gente. Vítima tão culpada quanto o delinquente. Essa, muita gente não entende. Como assim, Diego, tão culpada? Não procurem lógica nos títulos de Mendelsso. Tentem entender o bizu que eu vou passar agora. Quando ele fala tão culpada quanto o delinquente, ele tá analisando uma relação puramente contratualista. Assim como Jean-Jacques Rousseau, na França, na Revolução Francesa, é uma visão puramente contratualista. Como assim, Diego? O que é um contrato? O contrato não é um negócio jurídico bilateral? Existe contrato sozinho? Ah, eu vou fazer um contrato comigo mesmo. Não. Você faz com alguém. Você faz com seu vizinho, com alguém que quer comprar seu carro, sua casa. Então, Mendelsso enxerga a vítima tão culpada quanto o delinquente naquele crime em que dependeu de um pacto entre vítima e criminoso. Então, por isso que ele fala que é tão culpada quanto o delinquente. Porque, no fundo, no fundo, não existiria crime do criminoso se a vítima não tivesse concordado. Vocês vão perceber que a vítima, ela concorda enganada. Ela não estava entendendo o que estava acontecendo. É o famoso estelionato. Tem dois casos. Porque eu já vi muito doutrinador. Inclusive, o que eu vou falar agora tem vários cursos preparatórios aí que ficam imitando até os meus exemplos. Nada contra. Legal. Você percebe outros professores que copiam. Mas eles colocam como se fosse uma coisa totalmente original. Olha, eu inventei isso. E esse é o exemplo legal. E a minha criminologia é 1, 2, 3, 10, 1000.0 e tal. E, na verdade, é só uma cópia das minhas aulas. Então, fica aqui o registro da minha indignação. Acho legal quando o professor copia esse espelho nas minhas aulas. É incrível isso. Porque eu também, quando eu comecei, me espelhava em outros professores. Agora, o cara tenta falar que é o dono daquela didática aí já é palhaçada. Mas vamos lá, pra vocês entenderem. Temos duas situações. E já vi o doutrinador deslizando nisso aqui. A vítima está ocupada contra o delinquente. Essa vítima, ela pode ser gananciosa ou não. O detalhe não é a ganância. Tem gente que coloca a ganância como elementar dessa espécie. Tá errado. O que é elementar é a participação ativa da vítima. A participação com sentido. O aceite, o acordo de vontades. Esse é o elemento fundamental dessa espécie. Exemplo. Vou pegar um exemplo da ganância, pra vocês entenderem. E depois um sem ganância. E é o estelionato. Copy do bilhete premiado. Imagina que chega um golpista disfarçado de ignorante. E chega com o bilhete. Olha, ganhei na loteria. Ganhei um milhão de reais. Um milhão de reais. Só que eu quero ir pra minha terrinha. E eu não sei o que eu faço com esse bilhetinho. Eu quero dinheiro. Eu quero voltar pra minha terra. E eu não sei o que fazer. Você não troca pra mim? Eu te vendo pela metade. 500 mil. Aí o garancioso. Opa, vou enrolar esse trouxa. E na verdade o trouxa é a própria vítima, né? Mas eu vou enrolar esse trouxa. Beleza. Aqui o Pix, ó. 500 mil me dá esse bilhete. Quando ele chega na lotérica, o bilhete é falso. Mas veja, ele concordou. Ele aceitou dar o bilhete e todo o dinheiro. Houve uma relação contratual, apesar de ele não entender o que tava acontecendo propriamente, né? Ele foi vítima de um golpe. Vou dar um outro exemplo agora, onde a vítima não é garanciosa. Exemplo da vítima que não é garanciosa. Imagina uma senhora. De 80 anos. Vai com envelope com 5 mil reais em espécie. Pra depositar pro neto que tá estudando em outro estado do país. E aí o golpista malandro, fantasiado de funcionário do banco, corre aí pra atender essa senhora. Pois não, senhora. Então eu vou, eu vou depositar esse dinheiro ali pro meu neto. Aí veio o golpista. Então, senhora, sabe o que que é? É que mudamos, o sistema tá bem mais complexo. Mas faz o seguinte, anota os dados bancários do seu neto, que assim que eu terminar de atender aquelas 10 pessoas, eu deposito pra senhora. Pode confiar. E a senhora, sem nenhuma garância, apenas pelo ato de achar que estava sendo ajudada por um bom moço, ela lhe entrega. Ela quis, ó. Ela entregou o envelope. O golpista pega, espera a senhora ir embora e dá pé. Vai embora. Foge com o dinheiro dela. Estelionato. Diego, só tem um estelionato de exemplo e se a banca quiser inovar, não dá. Dá ou não dá? Dá. Eu nunca vi ninguém falando isso. Só tem isso no meu livro. Mas tem um crime que também pode gerar a vítima tão culpada quanto o delinquente. Que é o peculato mediante erro de outrem. Porque no peculato mediante erro de outrem, o funcionário público, ele se apropria de bens que recebeu por erro espontâneo da vítima. Mas a vítima quis entregar de forma espontânea. Ela errou de forma espontânea. Houve uma relação bilateral. Tá aqui, é um bom crime se o examinador quiser inovar. Tá bom? Voltando aqui pra tela. Agora temos a vítima mais culpada do que o delinquente. Essa provoca por dolo. Essa provoca, perturba, xinga até sofrer crime. A pessoa que fica provocando desafeto, provocando, é o exemplo do bullying. O bullying que é o bullying. A pessoa fica provocando a vítima. Provocando, 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 provocando. Até que o sujeito que tá sendo provocado perde a cabeça e vira um murro na cara do provocador. Veja, eu provoquei dolosamente aquela ação. É a vítima que criou aquele ambiente. Dolosamente. Vítima mais culpada do que o delinquente. E a última espécie é a vítima como única culpada, também chamada de pseudo-vítima. Por que pseudo-vítima? Porque, na verdade, não tem criminoso. Ela é vítima de si mesma. É o caso do suicídio. Roleta russa. Ela é vítima dela mesma. Pessoa que se joga na frente de um carro, no viaduto. Então, ela criou aquilo. Ou seja, é a culpa exclusiva da vítima. Só tem ela ali como culpada do resultado morte, do resultado lesivo, tá? Então, essa é a vítima. E a vítima é como única culpada. Só que, tem um detalhe. Essas cinco espécies de Mendelssohn é sintetizada em três gêneros. Sintetizada em três gêneros. E isso pode cair até na prova escrita. E eu facilitei a vida de vocês. Vamos pra tela? Ó. Aqui nós temos, como eu falei pra vocês, a vítima completamente inocente. A vítima menos culpada. A vítima tão culpada, a vítima mais culpada e a vítima como única culpada. Tudo que nós acabamos de ver no slide anterior. Só que Mendelssohn, ele sintetiza essas categorias em três grandes grupos. O grupo das vítimas inocentes, que só tem uma espécie. O grupo das vítimas provocadoras, que tem três espécies. Elas provocaram com menor, igual ou maior intensidade que o comportamento do criminoso. E a vítima agressora, porque só tem ela ali de culpada. É basicamente isso. Não tem um criminoso propriamente dito. Então pode cair essa sistematização aí da classificação de Benjamin Mendelssohn. Tá bom? Vamos virar a página? Vamos agora pras questões antes de chegar na Hans Von Hent? Vamos lá. A cena alternativa que apresenta corretamente tipos ou definições de vítimas nos temas propostos por Benjamin Mendelssohn. Vamos lá. A. Vítima depressiva. Não, Mendelssohn não fala disso. Indefesa. Falsa. Aí viajaram. Não é. B. Vítima isolada. Não. Por proximidade. Ou começaram a viajar. Não. Nem perca um tempo. Se você tem convicção, nem perca tempo com as alternativas que você já viu que tá errado. C. Vítima sem valor. Já tá errado. Vítima pelo estado emocional. Não. Tudo errado. D. Vítima que se converte em autor. Vítima propensa. Tudo viaja. Só sobrou uma. Só sobrou uma que pode ser. E. Vítima completamente inocente ou vítima ideal. Vítima de culpabilidade menor, ou seja, menos culpada. As expressões podem mudar. São sinônimos. Ou por ignorância. Vítima voluntária, ou tão culpada quanto infrator. Vítima mais culpada que infrator e vítima unicamente culpada. Tá aqui. Alternativa E. Então percebam que às vezes caem sinônimos, tá? Mas se você pegou a ideia, pegou a essência da classificação de Mendelsso, não tem como errar. Mais uma. Com relação às classificações de vítimas apresentadas por Benjamin Mendelsso em relação aos estudos de vitimologia. A. Vítima resistente é aquela que concorre para a produção do resultado. Não. Não fala nada disso. Aliás, quem fala de vítima resistente é Hans von Hent. Vítima ideal é aquela que contribui de alguma forma para o resultado danoso. Não. Ideal é aquela totalmente inocente. C. Vítima como única culpada pode ser exemplificada pelo indivíduo embriagado que atravessa a avenida movimentada, vindo a falecer e atropelado. Certo. Porque a única culpada é aquela que é a culpa exclusiva dela. Ela deu causa ao resultado. Não teve um criminoso. Ela tirou a própria vida. Mesmo que de forma culposa, estava em estado de embriaguez, de inconsciência. Mesmo assim, não teve um culpado propriamente dito. D. Vítima por ignorância. Não é. E vítima completamente inocente é aquela cuja participação ativa é imprescindível. Não, de novo, aqui repete o erro da B. A completamente inocente é a ideal. É aquela que não teve culpa de absolutamente nada. Então a banca vai tentar só confundi-los. Só confundi-los. E agora temos a classificação de Hans von Hent. Rapidamente, porque eles separem em dois grupos. Como eu falei para vocês, Hans von Hent, ele enxerga o criminoso como vítima. Então a primeira categoria são as vítimas criminoso-vítima. E depois tem a vítima propriamente dito. Vamos entender rapidinho, porque aqui as palavras-chave são fundamentais para vocês entenderem. Nós temos um indivíduo sucessivamente... Olha a palavra-chave. Criminoso-vítima. Ou criminoso-vítima-criminoso. O que é sucessivamente? Uma depois da outra. Então primeiro ele é criminoso. Depois ele é vítima. Depois ele é criminoso. Uma depois da outra. Diego, me dá um exemplo? Dou. Exemplo? O sujeito é um bandido. Ele pratica um furto. Vai para a cadeia. Então ele pratica o crime. Na cadeia ele sofre todo tipo de violência e abusos. Então ele é vítima na cadeia. E aí ele volta revoltado, estigmatizado pela sociedade, ou seja, continua sendo vítima. Estigmatizado pela sociedade. Ninguém dá oportunidade. Qual é o caminho mais fácil para ele? Voltar para o crime. Então é isso. Criminoso-vítima-criminoso. Ele fica num ciclo vicioso, sendo violentado e praticando crimes. Esse é o criminoso. É o indivíduo sucessivamente criminoso-vítima-criminoso. Temos aquele que é o indivíduo simultaneamente criminoso-vítima. Simultaneamente é ao mesmo tempo. Como alguém pode ser criminoso e ao mesmo tempo vítima? Hans von Hent dá o exemplo do usuário de drogas. Porque se ele está usando drogas, ele é vítima. Ele é vítima do entorpecente. Ele é vítima do descontrole social, da desigualdade social. Mas ao mesmo tempo ele está financiando o tráfico de drogas. Ele está financiando a criminalidade organizada. Ele está praticando o tipo penal do artigo 28 da lei de drogas. Então ele é ao mesmo tempo que ele é vítima, ele é criminoso. Esse é o exemplo de Hans von Hent, tá bom? E temos o criminoso-vítima-imprevisível, geralmente relacionado a crimes passionais. Crimes passionais. Quem é o criminoso-vítima-imprevisível? E por que vítima? Ele é ao mesmo tempo vítima. Hans von Hent dá o exemplo do empregado. Que na empresa onde trabalha, ele acaba sofrendo muito do patrão. O patrão xinga. Ah, sou incompetente, vagabundo, não trabalha direito. Não faz nada certinho e tal. Então ele é vítima de crimes contra a honra. Aí ele fica puto da vida. Mas lembre-se, crimes passionais. Aí ele chega em casa puto, nervoso, estressado. Aí a mulher fala, querido, você quer um café? Ele já mete a mão na cara. Tá na sua cara aqui, mulher. Tô estressado, sai daqui. Criminoso. Agrediu a mulher. Então, surtou. O cara deu um surto. Ele foi vítima antes, guardou aquela revolta e descontou na mulher em casa. Esse é o caso. Esse é o caso aqui do criminoso-vítima-imprevisível. Agora, por outro lado, vamos lembrar que Hans von Hent enxerga também a vítima propriamente dita. Primeiro, ele classifica como a vítima resistente. Vítima resistente é aquela que se defende. É aquela que reage em legítima defesa. O nome ajuda. Vítima resistente. Vítima coadjuvante ou cooperadora. Então, é aquela vítima que Mendelssohn chama de vítima menos culpada. Ela, de alguma forma, foi imprudente, deixou a janela do carro aberta. É isso. Ela teve menos culpa que o criminoso. É a mesma da vítima menos culpada que o criminoso lá de Benjamin Mendelssohn. E temos a vítima imune. A vítima imune, para Mendelssohn, é aquela que acredita que está acima de qualquer vulnerabilidade criminosa. Melhor exemplo, o padre. O padre é um bom exemplo porque Hans von Henschen fala o seguinte. Tem aquele grupo de vítimas que acha que nunca vai ser vítima de crime. Por isso que chama de imune. Porque ela está completamente solta. Ah, eu não preciso de segurança. Não preciso de alarme. De nada. Porque eu não vou ter problema com o bandido. E no final, ela acaba sendo vítima. O padre é assim porque tanto as pessoas inocentes, as pessoas ordeiras vão lá se confessar. Mas o criminoso, às vezes, vai se confessar também. Então, ela acha que como o criminoso vai se confessar, o criminoso não vai agir contra os meus bens jurídicos. O criminoso não vai me violentar. Porque ele vem se confessar perante. Ele chega como líder espiritual. E aí, depois, o padre é furtado, é agredido, é assaltado e por aí vai. Então, essa é a vítima completamente imune. Está vulnerável perante a criminalidade. E eu falei para vocês que isso caiu. E caiu mesmo. Vou mostrar. Vou mostrar. Caiu para auxiliar de papiloscopista em 2018. Olha essa questão. Foi a única questão que a PCSP até hoje cobrou aí. Cobrou a classificação de Hans von Hent. A senhora alternativa correta no que diz respeito à classificação dos tipos de vítimas segundo Hans von Hent. E ó, aqui ó. Vítima com ânsia de viver, ele não fala disso. Vítima imune, ele fala disso. É considerada dessa forma a pessoa que, em decorrência de seu cargo, função ou algum tipo de prestígio na sociedade em que vive, acredita que não está sujeita a qualquer tipo de ação delituosa que possa transformá-la em vítima. E olha só. Um exemplo é o padre. Olha que lindo. Caiu com uma luva. Caiu no colo. Caiu no colo aqui. Essa aqui. Depois que vocês aprenderam nessa aula, não tem mais como. Beleza? Tranquilos? Fácil? Ó. Vencemos vitimologia. Praticamente com uma hora de aula já, hein? Tem muito conteúdo ainda nessa aula. Muito conteúdo. Aliás, nos meus cursos, eu já esgotei criminologia pra PCSP. Meu aluno é 10. Nota 10. Aliás, os meus alunos em simulados estão acertando todas. Não tem erro. Criminologia é matéria pra gabaritar. Caiu uma média de 10 questões na PCSP. Tem que gabaritar criminologia, tá? Então os links dos meus cursos na descrição. Depois que tiver interesse, no final, que eu detalhe um pouco mais o que vem no nosso pacote reta final. O que você pode encontrar de forma isolada. Mas todos os links estão na descrição. Aliás, em destaque tá o link aí do material dessa aula. Aqui chegou depois. Material em PDF dessa aula. Dá pra você baixar. Link aí na descrição. Beleza? Vamos falar um pouquinho e rapidamente sobre criminologia no Estado Democrático de Direito. Sim, tem vários temas dentro desse gênero. Dentro desse gênero tem os processos de prevenção criminal. Os modelos de reação ao delito. Nós temos aí as finalidades da pena. Nós temos os processos de criminalização. Nós podemos ter a estatística criminal com a criminologia em cifras ou em cores. Alguns desses temas eu separei na aula de hoje. Eu quero falar um pouquinho dos processos de prevenção criminal. Tema rápido. Tema simples. Mas que por vezes confunde o candidato no concurso. Porque a banca vai tentar exemplificar por meio de um caso hipotético. E aí você precisa saber interpretar se é prevenção primária, secundária ou terciária. Não confundo com vitimização. Vitimização primária, secundária, terciária, quaternária é outra história. Aqui nós estamos falando de prevenção do delito. E no Estado Democrático de Direito, o norte principal da criminologia é a prevenção. Não é atacar o criminoso. Dá até pra punir o criminoso posteriormente. Mas a primeira finalidade é a prevenção. E essa prevenção no Estado Democrático de Direito é desdobrada em prevenção primária, secundária e terciária. Tá bom? Vamos lá que eu separei pra vocês um esqueminha pra gente lembrar. Lembrando que é uma aula de revisão, tá? Prevenção primária. Quero que vocês saibam que é a primeira atitude que deveria ser feita pelo governo. Geralmente tem como protagonista o poder executivo, tá? Prefeitos, governadores e presidentes da república. Porque ele vai incidir nas causas do delito. Quais são as causas possíveis da criminalidade? Desigualdade social. Ah, Diego, você tá falando que sua pobre é praticar crime? Não. Mas eu não tenho dúvida que se você diminuir a desigualdade social, você tira os benefícios do criminoso. Você passa a mostrar pra ele que dá pra ele ter uma vida ordeira. Uma vida boa, com oportunidades. Agora, se você tira as oportunidades da vida do sujeito e deixa o crime como um caminho mais fácil, você tá fomentando. Não é todo pobre que pratica crime. Muito pelo contrário. Mas tem muita gente que pratica o crime como um ato de desespero. Ou como um atalho pra ter uma vida boa. Não quer trabalhar, não quer estudar. E o caminho mais fácil ali é a delinquência. Então, a prevenção primária, ela vem concretizando direitos fundamentais. Educação, saúde, saneamento básico, segurança pública. Tudo isso faz parte da prevenção primária. Então, são medidas de médio a longo prazo. Ou de médio a longo prazo. Toda a população é destinatária. Nós temos que concretizar os direitos fundamentais pra toda a população. Só que, geralmente, o Estado não cumpre com o seu papel. E aí surge a necessidade da prevenção secundária. Vem num segundo momento. E aqui já incide sobre os setores mais vulneráveis à criminalidade. Então, aqui não recai sobre toda a sociedade. Aqui é sobre a classe mais vulnerável aos crimes. Tá bom? Então, aqui, você já vem com prevenção no crime em sua iminência. O crime está prestes a acontecer ou ele está acontecendo. Aí surge a prevenção secundária. E é por isso que tem como protagonistas o Estado, com ênfase nos órgãos de segurança pública. Exemplo, policiamento nas ruas. Uma viatura na rua, ela tá cumprindo o papel de prevenção secundária. Porque, imagina que o crime está prestes a acontecer. Vão assaltar uma lotérica. Aí o criminoso percebe que tá vindo uma viatura, ele para. Ou seja, a presença daquela polícia, o policiamento ostensivo da viatura, ele previne crimes. É uma prevenção secundária porque o crime tá na sua iminência. Ou o crime está sendo praticado e a polícia prende flagrante. Prevenção secundária. Então, é uma prevenção de curto a médio prazo. E a prevenção terciária, na verdade, ela já parte do fracasso do Estado. Aqui o Estado já fracassou. O criminoso praticou um crime. Só que ela é terciária porque ela visa evitar novos crimes. Então, guardem que a prevenção terciária, ela é uma prevenção sobre a reincidência. Você tenta prevenir a prática de novos crimes. E quando você tenta prevenir a reincidência, você tenta por meio da aplicação da pena. É o bandido na cadeia. Mas cuidado. Geralmente ligam a prevenção terciária só ao sistema penitenciário. Não é só isso. Qualquer aplicação de pena criminal é prevenção terciária. Exemplo. Aqui nós podemos falar em penas restritivas de direito, que são as penas alternativas, como pagamento de cestas básicas, prestação de serviços à comunidade, proibição de frequentar determinados lugares, proibição de se ausentar da comarca sem autorização do juiz, dentre outras. Então, todas elas, como decorrem de uma sentença condenatória transitada em julgado, são exemplos de prevenção terciária. Tá bom? Então, guardem isso. Senão vai ficar fácil acertar a questão de concurso. Olha essa questão. Vamos lá. A atuação das polícias, do Ministério Público e da Justiça Criminal, quando focada em determinados grupos, em determinados grupos, já ajudou, ou setores da sociedade, por possuírem maior risco de praticar o crime ou de ser vitimados por este, constitui programa de prevenção. Vou dar a dica. A primária, ela recai sobre toda a sociedade, não sobre grupos específicos, determinados grupos. E a terciária é só sobre os condenados por crimes. Então, só pode ser uma delas, só pode ser aqui, ó, a que sobrou, a prevenção secundária. É o policiamento nas ruas, geralmente em bairros mais perigosos. Tá bom? Outra. As políticas públicas de prevenção criminal terciária, ó, lembrem, aplicação da pena. Tem, por público-alvo, a vítima de violência doméstica, o adolescente, o preso, o idoso ou usuário de drogas. Mas, quais desses personagens foi condenado por crime? O preso. Olha que fácil, o preso. Vamos tentar evitar a reincidência. Nossa, digo de graça depois que entende. De graça, de graça. E agora vamos para os modelos de reação ao delito ainda no Estado Democrático de Direito e a Criminologia. Ó, quando eu falo de modelos de reação ao delito, nós temos basicamente três. O que são isso, modelos de reação ao delito? Se o Estado é responsável por manter a ordem, o cumprimento da lei, a preservação da ordem pública, qual que é o detalhe? O Estado precisa reagir ao crime. Um crime foi praticado, como que o Estado vai reagir? E aí entram os modelos de reação ao delito. Tem o modelo mais agressivo, que é aquele castigador. Tem o modelo mais fraquinho, que é aquele ressocializador, que não tenta punir o criminoso, só ressocializar. E tem o novo modelo, que esse agora é pop, entre os criminologistas. Eu sou um grande crítico a esse modelo. Eu acho que ele é balela, eu acho que ele é propaganda enganosa. Ele já se provou, mas não é uma aula pra isso, não é uma aula que eu vou ficar criticando. É uma aula que eu só vou explicar como isso cai em concurso, que é o terceiro modelo. Então vamos para a tela rapidamente, vamos destacar o que cada um deles diz. Temos o modelo clássico retributivo ou dissuasório. Ele é clássico porque ele decorre da escola clássica. Ele é retributivo porque ele devolve ao criminoso o mal causado. Não na mesma moeda, claro, mas se o criminoso praticou um crime, o Estado retribui por meio do castigo. E dissuasório, porque a palavra dissuasão significa intimidação psicológica. Por meio da aplicação da pena, você visa desestimular, colocar medo, temor, para aquela pessoa não mais delinquir. Então esse é o modelo clássico retributivo dissuasório. Ele está ligado ao castigo. Só que ele também traz algumas consequências que até hoje estão na nossa Constituição Federal, como por exemplo, penas proporcionais, pessoalidade da pena. Só a pessoa que praticou crime pode ser punida. Um terceiro não pode. O que mais? Temos o modelo ressocializador. Ele tem um caráter muito mais utilitarista. Ele parte da ideia que o criminoso uma hora vai sair da cadeia e ele não pode sair pior. Se você só castiga, ele vai sair dali pior do que entrou. Então ele acaba tendo um malefício para a sociedade. O Estado fracassa. Então ele entende que tem que ter um caráter utilitário para a sociedade, um caráter útil mesmo. Então o sujeito tem que sair útil para a sociedade. Portanto, não visa castigar o criminoso, visa apenas ressocializá-lo, restaurá-lo. E temos hoje o mais cobrado disparadamente em concursos públicos, que é o modelo integrador, restaurador, consensual de justiça penal, justiça negociada, consensual de justiça penal, justiça restaurativa, tudo a mesma coisa. Ele, na verdade, eu não vou criticar agora esse modelo. Tem uma aula no canal do YouTube que eu critico, eu falo porque, que para mim é balela esse modelo. Mas basicamente o marketing dele diz o seguinte, que é que você resgata o protagonismo da vítima. E aqui quem vai tomar a última palavra é a chamada dupla, dupla penal. Quem é a dupla penal, Diego? Vítima e criminoso. Então você coloca como se fosse um balcão de negócios, como se fosse uma audiência de conciliação, propriamente. Você coloca de um lado a vítima e do outro o criminoso, e uma figura do Estado apenas como um conciliador, apenas como um apaziguador. Imagina que eu, Diego, fui vítima de um furto, furtaram meu carro. E aí eu faço bolete de ocorrência, descubro que é o criminoso, ele é pego. Antes de qualquer coisa, não, vamos conversar, vamos para que aplicação de pena, para que atuação do Estado, o Estado mais incisivo, com a última raça, não. Vamos chamar os verdadeiros protagonistas. Perceba que é uma forma do Estado abrir mão do seu ius puniendi, né? Mas beleza. Então, de um lado a vítima, do outro lado aí, do outro lado o criminoso. E aí qual que é a ideia? Vamos negociar. Olha, meu carro custou, sei lá, 80 mil reais. Me dá os 80 mil reais ou me devolveu meu carro intacto, que eu já vi que você desmanchou ele inteiro. Ah, 80 eu não tenho, eu tenho 70. E começa a negociação. Chegaram num acordo, chegaram num acordo, extinguem-se a punibilidade, vai cada um para o seu lado. O criminoso ganha, porque ele não sofre, entre aspas, estigmas do Estado, ele não é rotulado como criminoso, ele não tem antecedentes criminais, ele continua sendo primário. E a vítima ganha, porque aí você fala que voltou ao status quo ante, como era a situação antes dela ter o seu carro furtado. E valeu, né? Porque ela continua com o trauma de ter sido vítima, mas beleza. Então ela é chamada de restaurativo ou restaurador, porque você restaura a situação antes da prática do crime por meio de um consensual de justiça, uma negociação. É basicamente isso, tá bom? Então guarde as características que nós vamos ver agora as questões anteriores. Vamos lá. O modelo restaurador de reação ao delito, também conhecido por modelo integrador ou de justiça restaurativa, tem por objetivo ou objetivos? A. Aplicar pena ao condenado, buscando desestimulá-lo à prática de novos crimes. Não, esse é o clássico, esse aqui é o dissuasório, né? Então eu tento desestimulá-lo por meio da pena. Não. B. Busca a recuperação do delinquente, proporcionar assistência à vítima e restabelecer o controle social abalado pela prática do crime. Galera, é exatamente esse. Porque se eu recupero o delinquente, é como se eu falasse, o delinquente não pratique crimes e em nome disso, você sai com a sua ficha limpinha. Vítima, olha, vamos proporcionar assistência a você e você vai ganhar os seus bens de volta, uma indenização, tá tudo certo. Então você restaura por meio do acordo. Aí as demais fogem, ó. C. Punir o delinquente, é o clássico. D. Proteger os bens jurídicos violados pela prática deletiva, genérico. E. Reinserção do condenado à sociedade por meio da religião e da laboterapia. Isso aqui é uma das espécies, um dos exemplos do modelo ressocializador, não é? Ó, vamos lá. Opa, já até pulei o próximo assunto. Vamos pro próximo assunto que agora é criminologia em cifras ou cores. Tema legal, hein? Tema leve, tema leve. A gente sabe que a estatística criminal, ela classifica grupos de crimes por meio de cifras, por meio de cor. Crime de cifra negra, branca, amarela, dourada e por aí vai. Só um detalhe pra vocês. A maioria da doutrina se inclina a falar que todas aquelas cores, criminologia dourada, cifra amarela, verde, são subespécies da cifra negra. Eu, Diego, estou com a minoria. Eu acho que isso não tem nada a ver. Porque a gente já vai entender que a cifra negra são aqueles casos que o crime nem é registrado. O Estado nem fica sabendo. Nem entra na estatística criminal. Então, pra que eu vou criar um arco-íris de crimes, amarelo, verde, azul e tudo mais, se são subespécies de cifra negra? Pra que eu vou categorizar aquilo que não é catalogado? Aquilo que não entra na estatística? Não faz sentido. É só pra ilustrar, caderninho de pintar? É pra dar pra minha filha de dois anos a colorir? Não. Se eu estou criando na estatística criminal é pra entrar em números. Então, eu estou com a minoria da doutrina que fala que as demais cores podem ou não ser subespécies da cifra negra. Mesmo assim, se cai no seu concurso que a cifra amarela é também uma subespécie da cifra negra, cifra dourada é uma subespécie da cifra negra, beleza, tá? Aceita, porque a Vunesp, nesse ponto, ela costuma adotar a opinião da maioria. Mas, geralmente, quando ela quiser saber da cifra amarela, ela vai perguntar da cifra amarela. Se quiser saber da dourada, ela vai pedir as características da dourada. E por aí vai, tá bom? Vamos lá, rapidinho? A gente vai analisar aqui, ó, cifra negra, também chamada de cifra oculta, cifra cinza e cifra branca. Vamos ficar nessas três primeiras. O que é cifra negra? Cifra negra são os casos que não chegam ao conhecimento das autoridades. A vítima não registra a ocorrência e, dessa forma, aquela informação não entra nas estatísticas. Então, é a vítima. Vou dar um exemplo. A vítima que foi violentada sexualmente e tem vergonha, não vai registrar cifra negra ou oculta. Outro bom exemplo, briga de vizinho. O vizinho xinga o outro, injúria, vai levar pra delegacia, vai chegar nesse ponto. Não, fica elas por elas. Um xinga o outro e tá resolvido. Cifra negra. Temos o meio termo, que é a cifra cinza. O que é a cifra cinza? A cifra cinza são os casos que até são registrados. Porém, ele não chega ao final por alguma causa despenalizadora, alguma causa instintiva da punibilidade. Exemplo, transação penal, composição civil dos danos, suspensão condicional do processo cumprido, a ação penal privada, que gera decadência. A ação penal, mas de repente se retrata, retratação, perdão e por aí vai. Ou seja, gera alguma causa instintiva da punibilidade. O Estado soube que aquele crime aconteceu, mas não vai aplicar uma decisão definitiva porque alguma causa que xinga a punibilidade foi operada antes. E temos o outro extremo, que são os crimes de cifra branca. Cifra branca são aqueles crimes em que nós tivemos todas as etapas da persecução penal finalizadas. Então são casos que nós temos uma decisão com trânsito em julgado. Trânsito em julgado. E pode ser uma condenação de um culpado ou uma absolvição de um inocente, tá? É cifra branca. Então são os casos que foram registrados e foram até o final perante o sistema de justiça criminal. Agora vamos para as corzinhas aqui, ó. Cifra dourada. A cifra dourada que remete a ouro são os crimes de colarinho branco, são os crimes praticados pelas elites. Aqui a gente vai lembrar muito da teoria da associação diferencial, né? E no caso foi falado dos crimes de colarinho branco praticados pelas elites, como lavagem de capitais, as corrupções dos políticos, dos banqueiros e por aí vai. Então aqui a casta privilegiada praticando crimes de colarinho branco entram nas estatísticas como crime de cifra dourada. Já os crimes de cifra amarela são crimes praticados por funcionários públicos com abuso da função. Exemplo, crime de abuso de autoridade, crime de peculato, crime de corrupção passiva. São crimes praticados por funcionário público valendo-se do vínculo funcional. Crimes funcionais. Temos os crimes de cifra verde. Aqui já lembra das matas, né? Isso mesmo. São os crimes contra o meio ambiente. Os crimes na lei dos crimes ambientais são crimes de cifra verde. Crimes de maus-tratos dos animais, crime de cifra verde. Pichação de muros, cifra verde. Tudo contra o meio ambiente em sentido amplo. Temos os crimes de cifra azul, também chamados de colarinho azul. Esses são os chamados crimes de rua, né? Pelo direito penal. O que são crimes de rua? Crimes praticados pelas classes menos favorecidas, pelos mais pobres. É como se fosse o contrário da cifra dourada. Exemplo, roubo, furto, estelionato, receptação e por aí vai. Esse exemplo foi inclusive citado pelo ministro Luiz Fux quando julgou o Mensalão. Ele falou dos crimes de colarinho azul, os crimes de cifra azul, tá? Temos também os crimes de cifra rosa. Cuidado! Tem gente que fala erradamente, equivocadamente, que cifra rosa são os crimes contra a mulher. Errado! Crime de cifra rosa são os crimes de cunho homofóbico. Tem que ser uma violência homofóbica. Pode ser uma lesão corporal, pode ser uma injúria, uma calúnia, uma difamação. Mas tem que estar claro na questão que o criminoso, ele teve como motivação mesmo nos prezar a vítima por ela ser homossexual. É basicamente isso. Então são crimes de cunho homofóbico. E por fim, aquele que eu tenho um enorme orgulho de falar que eu fui o primeiro a trazer essa cifra para o Brasil, porque ela era discutida só na Europa. Eu falava isso lá atrás, em 2018, e em 2019 foi cobrado na prova oral, hein? Prova oral da PCSP. Ninguém falava disso. O meu livro foi o primeiro a falar disso. Não tem outro antes dele. Crime de cifra vermelha. Cifra vermelha lembra do quê? Sangue. Você vai lembrar dos serial killers, os psicopatas, aqueles assassinos em série. Os assassinos em séries, os psicopatas, os serial killers, são classificados como crimes de cifra vermelha. Beleza? Tranquilos? Toda a coloração aí pra vocês da criminologia, pra nós trabalharmos as questões agora. Até agora só caíram questões fáceis, ó. Entende-se por cifras negras. As ocorrências criminais não registradas nos órgãos policiais, responsáveis em prejuízo do interesse da sociedade. Ó, não registrado é cifra negra. Já era. Matou. Não preciso nem perder tempo com as demais alternativas. Já matou. Que mais, Diego? A criminologia moderna estuda fenômeno da criminalidade por meio da estatística criminal. Nessa seara, a expressão cifra dourada designa. A. O total de delitos registrados e de conhecimento do poder público que são elucidados. Não. Que são elucidados. Cifra branca. Nós já vimos. B. As infrações penais praticadas pela elite. Opa. Não reveladas ou apuradas. Você tá vendo? A. A VUNESP trata como subespécie da cifra negra. Mas ainda é dourada. Trata-se de um subtipo de cifra negra. Há exemplo do crime de sonegação fiscal. Crime de colarinho branco. Tá aqui ó. Infração penal praticada pelas elites. Essa é a cifra dourada. Perfeito. Perfeito. O restante é só pra perder tempo. Se você já matou, pular pra próxima pra ganhar tempo. Outra. Os crimes de colarinho branco são delitos conhecidos na criminologia por... Fácil, fácil, né galera? Cifras douradas. Percebam que a banca cobra a mesma coisa com palavras diferentes. Beleza? Tranquilos? Fácil? Ó. Agora eu quero trabalhar com vocês com teorias sociológicas. Vai ser um ponto bem rápido porque teoria sociológica é o tema mais cobrado da criminologia. Mais amplo. Então se no futuro eu for fazer uma segunda aula de criminologia de revisão aqui pra vocês nessa reta final, eu vou dar uma grande ênfase aqui nas teorias sociológicas. Mas primeiro eu vou destacar as minhas apostas. Quais são as minhas apostas? Primeiro, a PCSP sempre cobra aquela classificação de teorias do conflito e do consenso. A macrosociologia, também chamada de sociologia criminal, ela tem dezenas de teorias, dezenas, que ficam ali disputando espaço pra falar qual é a verdadeira causa do crime. Olha, a causa do crime é o capitalismo. Olha, é a pobreza. Olha, são as elites. Olha, é isso, é aquilo. É o estado frouxo. É o estado que não aplica a pena. É o estado que defende bandido. E cada uma com as suas teorias. Só que, lá atrás, a sociologia mais clássica, ela dividiu alguns grupos de teorias. E cuidado, se não estiver aqui nos grupos que eu vou destacar pra vocês, se não estiver aqui, porque não entrou nessa classificação. Porque tem gente que me pergunta, Diego, teoria das janelas quebradas é teoria do conflito ou do consenso? Nenhuma. Por mais que pareça mais com um lado do que com o outro, não entrou nessa classificação. Então, não viagem. Só vai ser teoria do conflito que eu falar que é, só vai ser teoria do consenso que eu falar que é. Beleza? Então, vamos lá. Na tela, rapidinho, e depois eu vou explicar o que é cada uma delas, tá bom? Vamos lá. Teorias do conflito, você vai lembrar que são teorias à esquerda, tá? Esquerda. Teorias de esquerda mesmo, mas progressistas. E do consenso, mais à direita. Algumas, inclusive, de cunho é conservador. Ó, então, lovely approach, também chamado de etiquetamento, rotulação ou reação social, é uma teoria do conflito. E teoria crítica, radical ou marxista ou nova criminologia é uma teoria do conflito. Já teorias do consenso, nós temos escola de Chicago, associação diferencial, anomia, desorganização social, neutralização e subcultura delinquente. Então, vamos perguntar pra vocês. Vamos perguntar quais são as características das teorias do conflito, que são mais progressistas, como eu falei pra vocês, que, de alguma forma, elas vão buscar algum ente abstrato como culpado. Já as teorias do consenso, são teorias integradoras. Como assim, Diego? São teorias que acham que cada pessoa tem seu papel na sociedade. O Estado tem seu papel, o cidadão, os órgãos do trabalho, todo mundo. E se o criminoso erra, todo mundo tem um pouco de culpa nisso. A sociedade também tem um pouco de culpa. Mas o principal responsável é o delinquente. Então, vocês vão perceber que é uma tendência das teorias do consenso de sempre ter uma predisposição a culpar com ênfase o criminoso. Enxerga a culpa em outros setores da sociedade também. Todo mundo tem uma parcela de culpa. Mas o maior culpado é o criminoso. Já as teorias do conflito vão pro caminho contrário. Vão tentar, de alguma forma, culpar entes abstratos, como o capitalismo, o sistema de justiça criminal e o criminoso que, em último plano, algumas, inclusive, chegam a enxergar um certo apreço pelo criminoso. Chegam a elogiar o criminoso como uma espécie de agente revolucionário. É basicamente isso. Beleza? Tranquilos? Então, eu quero falar rapidamente de duas teorias aqui pra vocês. Mas antes, olha como isso cai em concurso. De acordo com a sociologia criminal, pode-se citar como exemplo de teoria do consenso, a teoria crítica? Não. Teoria radical? Não. São sinônimos. Teoria das janelas quebradas? Não. Como eu falei pra vocês, não entrou nessa classificação. A sucessão diferencial? Sim. É essa. E do conflito é a outra subespécie. É outro grupo, na verdade. Então, tá aqui. É desse jeito. É memorização. Agora, sobre teorias, eu quero destacar primeiro a escola de Chicago. Como teoria do consenso. Rapidinho. A escola de Chicago, ela veio no auge da Revolução Industrial. Onde os pobres ficavam cada vez mais pobres, os ricos cada vez mais ricos. Isso aqui virou até música no Brasil, né? Então, qual que é o detalhe? A escola de Chicago, ela enxerga que com a desigualdade social crescendo cada vez mais, você teve um crescimento, uma explosão de crimes violentos nos centros urbanos. Então, ela tem algumas características, ó. Ela conclui que as cidades, isso mesmo, as cidades eram responsáveis por produzirem a criminalidade, porque ela produz uma desigualdade social. Ela avalia-se do método empírico, porque ela observava a realidade. Apresentava finalidade pragmática, porque a escola de Chicago, ela não tentava resolver o problema da criminalidade no mundo. Era só resolver o problema da criminalidade em Chicago. Então, era uma finalidade muito prática para aquele contexto social, para aquele momento geográfico, para aquela população. Era muito específico. E ela se valia de inquéritos sociais, e não inquéritos policiais. Ela analisava a renda. Inquéritos sociais, só aqueles... Vou dar um exemplo, vai como se fosse o censo hoje em dia. Você analisa o trabalho das pessoas, a faixa etária, o nível de escolaridade, a renda. Então, com base em inquéritos sociais, ela tentava enxergar as causas do crime e percebia que a erosão social, o crescimento dos grandes centros urbanos, gerava a criminalidade. Tá bom? Virando a página aqui, nós temos uma questãozinha da escola de Chicago. Essa caiu para médico legista. São propostas da escola de Chicago, também chamada de ecologia criminal, inclusive esse sinônimo caiu na prova oral da PCSP, para o controle da criminalidade. E ó, aqui é uma baita confusão de filosofia. Olha, a política de tolerância zero já está errada. Ela não vinha para punir criminosos. Então, eu nem vou perder tempo. O que mais? Prevalência do controle social formal sobre informal. Ou seja, a prevalência do Estado sobre a sociedade. Errado também. Já começaram as viagens por aí. C. Aumento das penas. Já está tudo errado. D. Mudança efetiva nas condições econômicas. Opa, ela fala de desigualdade social mesmo. E sociais das crianças. Reconstrução da solidariedade social, por meio do fortalecimento das forças construtivas da sociedade. Ou seja, fortalecimento não do controle social formal, mas do controle social informal, como igrejas, escolas, associações de bairro. Isso mesmo. E apoio estatal para redução e diminuição da pobreza e desemprego. É isso que a escola de Chicago prega. É exatamente isso. É exatamente isso. Beleza? Vamos lá. E a teoria crítica marxista, ela vem em sentido diametralmente oposto. Ela conclui que o crime é um produto do sistema capitalista. O capitalismo gera desigualdade, portanto, ali o pobre começa a roubar, a matar. Chega até a ser, de certa forma, preconceituoso, porque liga a criminalidade à pobreza. Entende que o homem não possui livre-arbítrio. O Estado, estando ele sujeito a um sistema de produção, ele não tem livre-arbítrio, ele não escolhe. Ele não escolhe ser rico ou pobre. Ele foi colocado ali como vítima de um sistema de produção e, a partir dali, ele acabou sendo criminoso ou pertencendo às elites, ou um ou outro. É aquela velha briga das classes sociais, né? Velha briga das classes. A lei penal seria um instrumento das elites para manter o status quo, ou seja, para continuar subjugando os mais pobres. E conclui que a norma penal surge como instrumento de controle social preconceituoso, porque a pena recai apenas sobre as classes trabalhadoras e menos favorecidas, não sendo aplicada da mesma forma às elites. E inspirou várias outras teorias, a exemplo do neorealismo de esquerda, o abolicionismo penal e o direito penal mínimo. Outras correntes marxistas aí da criminologia, que são temas para uma outra aula. Olha como isso caiu. Pode-se afirmar que o pensamento criminológico moderno é influenciado por uma visão de cunho funcionalista, que são as teorias do consenso, e uma de cunho argumentativo, que são as teorias do conflito, que possuem como exemplos Escola de Chicago, consenso, e Teoria Crítica, conflito, respectivamente. Essas visões também são conhecidas como teorias. Fácil, acabei de falar, consenso e conflito. Beleza? Tranquilos? Ó, foi uma passagem rápida nessas teorias, mas o que mais tem para aprofundar são as teorias sociológicas. Aliás, para quem não é meu aluno ainda, links na descrição. E nós lançamos, depois da publicação digital, o meu pacote reta final. Todos esses meus cursos, eles são vendidos isoladamente. Mas perceba, se você for somar todos os valores, vai dar quase mil reais. E só para essa reta final, está saindo tudo, seiscentos e quarenta e sete reais, ou em doze de sessenta e três. E todas as etapas, ó, todas as aulas em vídeo-aulas e material escrito, de todas as matérias da PCCP, um PDF com três mil questões comentadas, um curso para dominar a prova escrita, inclusive com simulados de questões escritas inéditas, um curso para preparação da fase oral, e simulados. Toda semana tem um simulado inédito, todo para investigador, quanto para escrivão. Então, o pacote completo está na descrição desse vídeo. Beleza? Tranquilos? Galera, vou agradecendo a audiência de vocês de coração. Estou percebendo que vocês estão curtindo. E eu espero de coração que com essas aulas, a gente consiga matar, antever várias questões na prova de investigador escrivão. Já se inscreva no canal, ative o sininho, que eu vou continuar preparando conteúdo de graça para vocês nessa reta final. Beleza? Galera, grande abraço, bom estudo a todos, e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.